A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL Filhos do Deus Pai Vós que tirais o pecado do mundo Tente piedade de nós Vós que tirais o pecado do mundo Acolhei a nossa súplica Vós que estáis à direita do Pai Tente piedade de nós Só vós sois o Santo Só vós o Senhor Só vós o Altíssimo Jesus Cristo Com o Espírito Santo Na glória de Deus Pai Amém Oremos Senhor nosso Deus Que nos enviaste o Salvador E nos fizeste os vossos filhos adotivos Atendei com paternal bondade as nossas súplicas E concedei que pela nossa fé em Cristo Alcancemos a verdadeira liberdade e herança eterna Para o nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho E a Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém Leitura do livro de Isaías Dizei aos corações perturbados Tente coragem, não temeis Aí está o vosso Deus Vem para fazer justiça e dar a recompensa Ele próprio vem salvar-nos Então se abrirão os olhos dos cegos E se desimpedirão os ouvidos dos surdos Então o coxo saltará Como um veado E a língua do mundo cantará de alegria As águas brotarão no deserto E as torrentes na aridez da planície A terra seca transformar-se-á em lago E a terra árida em nascentes de água Palavra do Senhor O meu nome é o meu nome é o Senhor Oh, minha alma louva, Senhor Oh, minha alma louva, Senhor Oh, minha alma louva, Senhor O Senhor faz justiça aos oprimidos Dá pão aos que têm fome E liberdade aos cativos Oh, minha alma louva, Senhor Oh, minha alma louva, Senhor O Senhor ilumina os olhos dos céus O Senhor levanta os abatidos O Senhor ama os justos Oh, minha alma louva, Senhor Oh, minha alma louva, Senhor O Senhor protege os peregrinos Ampara o órfão e a viúva E entrava o caminho aos pecadores Oh, minha alma louva, Senhor 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 Leitura da Epístola de São Tiago Meus irmãos A fé em Nosso Senhor Jesus Cristo Não deve admitir a excepção de pessoas Pode acontecer que na Vossa Assembleia Entre um homem bem vestido e com anéis de ouro E entre também um pobre e mal vestido Talvez olhéis para o homem bem vestido E lhes digais Tu senta-te aqui em bom lugar E, oh pobre, tu ficai de pé Ou então senta-te aí Abaixo do estrado dos meus pés Não estareis a estabelecer distinções entre vós E a tornar-vos juízos com maus critérios E escutai, meus caríssimos irmãos Não escolhei Deus os pobres deste mundo Para serem ricos na fé E herdeiros do reino que Ele prometeu Àqueles que o amam Palavra do Senhor Graças a Deus Aleluia 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 Jesus pregava o Evangelho no Reino E curava todas as enfermidades entre o povo Aleluia 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 O Senhor esteja convosco Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo Segundo São Marcos Naquele tempo, Jesus deixou de novo a região de Tiro E passando por Sidónia, veio para o mar da Galileia Atravessando o território da Decápole Trouxeram-lhe então um surdo que mal podia falar E suplicaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele Jesus, afastando-se com ele da multidão Meteu-lhe os dedos nos ouvidos e com saliva tocou-lhe a língua Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse É fatá, que quer dizer abre-te Imediatamente se abriram os ouvidos do homem Soltou-se a prisão da língua e começou a falar corretamente Jesus recomendou que não contassem nada a ninguém Mas quanto mais lhe recomendava, tanto mais intensamente eles o apregoavam Cheios de assombro diziam Tudo o que faz é admirável Faz que os surdos oiçam e que os mudos falem Palavra da Salvação Palavra da Salvação Evangelho perdoar-lhe a Senhor O cativeiro da Babilónia É que o resto do povo de Israel esteve sujeito Tendo sido levados para lá pelo rei Nabucodonosor Que destruiu o templo de Jerusalém E matou muita gente E levou esse pequeno resto para a Babilónia Aí o povo de Israel sofria E sofria sobretudo com saudades da sua terra, do seu templo De poder prestar o culto divino no templo O profeta Isaías, da que lemos a primeira leitura Inculca nos corações perturbados daquele povo Dizendo, inculca a esperança, dizendo Tendo coragem, não te mais Aí está o vosso Deus Que vem para fazer justiça e dar a recompensa Ele próprio vem saudar-nos E depois usa determinadas figuras literárias Que naturalmente as coisas não são assim tão fáceis Mas para dizer que aquilo que parece impossível vai acontecer Abrir-se-ão os olhos dos cegos Se desimpedirão os ouvidos dos surdos O coxo saltará como um veado E a língua do mudo cantará de alegria Depois acrescenta às águas do poderão do deserto Etc, etc Ora Este cativeiro da Babilónia Pode ser também Uma figura Do cativeiro que nós estamos sujeitos Por, como seres humanos que somos O cativeiro do pecado Do qual nós temos que nos esforçar por sair Não só com as nossas forças Porque isso seria impossível Mas com a graça de Deus Que nós buscamos E de uma forma especial Nos sacramentos É o Senhor que nos vem salvar Jesus Cristo, no texto do Evangelho Aparece exatamente como esse Salvador Que faz tudo admiravelmente Faz que os surdos ouçam E que os mudos falem A cura daquele surdo-mudo É sinal de que Deus quer realmente Que nós curemos a nossa cegueira espiritual E a nossa surdez espiritual É importante abrir os nossos ouvidos A palavra de Deus É importante que a nossa língua se solte Para podermos proclamar a nossa fé em Jesus Cristo Este rito, ou este milagre Em que Jesus Cristo utiliza determinados gestos sensíveis Para o realizar É sinónimo ou é sinal Daquilo que acontece nos sacramentos Através de sinais sensíveis O Senhor concede-nos a graça divina A palavra que Jesus utiliza aqui É efatá A palavra hebraica que quer dizer Abre-te E diz-nos o evangelista São Marcos Que imediatamente se abriram os ouvidos do cego Ou do homem Desculpa, os ouvidos do homem Assim que está certo Se quer dizer outra coisa Soltou-se na prisão da língua E começou a falar corretamente Há uma outra ocasião Em que Jesus Cristo cura Um cego de nascença Não é esta Este é um surdo Mudo Abriram-se os ouvidos A pessoa a ouvir E soltou-se na prisão da língua E começou a falar corretamente Ora Ao terminar a celebração do batismo O último gesto simbólico É precisamente a imposição das mãos Que o sacerdote faz sobre a pessoa Que acabou de ser batizada Dizendo o Senhor Jesus Que fez ouvir os surdos E falar os mudos De dia graça De em breve Poderes ouvir a sua palavra E professar a fé Para o louvor e glória de Deus Pai Ora, é muito importante Que nós de facto Abramos os nossos ouvidos À palavra de Deus Porque é Ele Que é a luz Para os nossos caminhos É Ele Que ilumina As nossas vidas É Ele Que nos indica Para onde Havemos de seguir Neste mundo conturbado Neste mundo Em que Muitas vezes Se propõem Coisas talvez Mais fáceis Mas que não são De forma nenhuma Realizadoras Do ser humano É importante Que nós abramos Os nossos ouvidos À palavra de Deus E sempre que tenhamos dúvidas Realmente Vamos dissipar as dúvidas Sempre que elas acontecerem Sempre comparando A nossa vida Com a palavra de Deus E não com As propostas Que o mundo nos faz Muitas vezes Estão bem contra A palavra de Deus O texto Da segunda leitura É do apóstolo São Tiago O apóstolo São Tiago Nesta passagem Vem falar De forma como Devem ser tratadas As pessoas Das assembleias Litúrgicas Na vossa assembleia Pode acontecer Que um homem Que entre um homem Bem vestido Com aneis de ouro E entre também Um pobre E mal vestido Talvez olheis Para o homem Bem vestido E lhe digais Tu sente-te aqui Em bom lugar E ó pobre Tu fica aí de pé Ou então Sente-te aí Abaixo dos estrados Os meus pés E pergunta o apóstolo Tiago Não estareis a estabelecer Distinções entre vós E a tornar-vos juízes Com maus critérios Ora Nós temos de ser Pessoas críticas Neste sentido Temos critérios Mas critérios bons Critérios que nos levem A distinguir O que é bom Do que é mau Conforme a escritura Conforme a palavra De Deus Termos a coragem De dizer não Ao que é mau E de dizer sim Ao que é bom Nós vivemos num tempo Em que muitas vezes Há confusão Entre aquilo que é legal E aquilo que é moral Os estados Ou os governos Fazem Ou as assembleias Da república Ou legislativas Melhor digo Fazem as suas leis E às vezes Essas leis Não respeitam Os princípios Do evangelho Podem ser Certas coisas Certas coisas Podem ser Determinadas por leis Quer dizer que são legais Mas moralmente Não são corretas Então são Imorais Uma coisa é A legalidade Outra coisa É a moralidade E nós cristãos Que devemos ser Os melhores cidadãos Do mundo Devemos ter também A coragem De distinguir Entre aquilo que é legal E aquilo que é moral Sempre que estejam em causa Valores Prenas Valores Que nos são propostos Pelo Pelo evangelho Pela palavra de Deus Valores Que nos Plenificam E não Que nos escravizam Aos mais Diversos Tiranos Que não são tiranos Exteriores Normalmente Mas são tiranos Que partem Do coração Do homem Porque do coração Do homem É que partem Todas as coisas Que são moralmente Incorretas Que o Senhor Nos ajude Que a palavra de Deus Nos ilumine Que sempre Temos os nossos ouvidos Abertos À palavra de Deus E a nossa língua Solta Para professar A nossa fé Em Jesus Cristo Com toda a coragem Que assim seja Creio em um só Deus Pai Todo-Poderoso Criador do céu e da terra De todas as coisas Visíveis e invisíveis Creio em um só Deus Jesus Cristo Filho de Génito De Deus Nasci do Pai Antes de todos os séculos Deus de Deus Luz da Luz Deus verdadeiro De Deus verdadeiro Gerado Não criado Consubstancial Ao Pai Por Ele Todas as coisas Foram feitas E por nós Homens E pela nossa Salvação Dos seres dos céus E encargou Pelo Espírito Santo No seio da Virgem Maria E se fez homem Também por nós Foi crucificado Foi crucificado Sob o ponço Pilatos Pedeceu E foi sepultado Rassuscitou Outro cheiro dia Conforme as Escrituras E subiu aos céus Onde está sentado À direita do Pai De novo Há de vir Em sua glória Para julgar Os vivos E os mortos E o seu reino E o seu reino Não terá fim Creio no Espírito Santo O Senhor Que dá a vida E procede Do Pai E do Filho E com o Pai E o Filho É adorado E glorificado Ele falou Pelos profetas Creio na Igreja Una Santa Católica E apostólica Profece o seu batismo Para a remissão Dos pecados E espera A exceleção Dos mortos E a vida do mundo Que há de vir Amém Irmãs e irmãs Caríssimos Do mesmo modo Que os contemporâneos De Jesus Lhe levavam Os seus doentes Para que os curasse Apresentemos Nós também Os nossos pedidos Pela Igreja Pelo mundo Dizendo com toda a confiança Concedei-nos Senhor A Vossa Graça Concedei-nos Senhor A Vossa Graça Pelo Papa E pelos seus colaboradores Pelos Bispos E servidores Das Dioceses Pelos Pádricos E pelos Fieis Que os ajudam Oremos Irmãs Concedei-nos Senhor A Vossa Graça Pelos que defendem A paz Entre as Nações Pelos que levantam Contra As Injustiças E pelos que dão Pão A quem não Tem fome Oremos Oremos Irmãos Concedei-nos Senhor A Vossa Graça Pelos cegos Pelos surdos E pelos mudos Pelos pobres Dos países Mais pobres E por todos Os que estão Ao seu serviço Oremos Irmãos Concedei-nos Senhor A Vossa Graça A Vossa Graça E dignai-vos Atendê-las Segundo o Vosso Coração Por Nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus Convosco Na Unidade Do Espírito Santo É A nossa oferta vai ao altar Para se unir a Jesus Cristo É a pobreza da nossa vida É a feitiça do amor de Deus Aceita, oh Pai, os nossos donos Aceita a vida que tu nos deixes Aceita, oh Pai, o nosso amor O que lhe damos a ti petece Ora, irmãos, para que o meu e vosso sacrifício Seja aceito por Deus, Pai Todo-Poderoso Senhor nosso Deus Deus, fonte da verdadeira devoção e da paz Fazei que esta relação vos glorifique dignamente E que a nossa participação nos Sagrados Mistérios Reforce os laços da nossa unidade Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Corações ao alto Demos graças ao Senhor nosso Deus Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Onipotente É verdadeiramente o nosso dever É a nossa salvação dar-vos graças Sempre e em toda a parte Para manifestar o esprender da vossa glória Viestes em auxílio da fragilidade humana Com o poder da vossa divindade Da nossa condição mortal Tirastes remédio para vencer a morte E da nossa ruína Abriste-se o caminho da salvação Por Cristo nosso Senhor Por Ele com a multidão dos anjos Que adoram a vossa majestade E se alegram eternamente na vossa presença Proclamamos a vossa glória Cantando numa só voz Santo, Santo, Santo É o Senhor Santo, Santo, Santo É o Senhor O Senhor Proclamamos a vossa glória A seme, a seme, de mes alturas Aí tu que vai, aí homem do Senhor A seme, a seme, de mes alturas Santo, santo, santo é o Senhor Santo, santo, santo é o Senhor Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo Sois a fonte de toda a santidade Reunidos na vossa presença em comunhão com toda a igreja Ao celebrarmos o primeiro dia da semana Em que nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou os mortos Humildemente os suplicamos Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito Do modo que se convertam para nós No corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo Na hora em que ele se entregava Para voluntariamente sofrer a morte Tomou o pão E dando graças Partiu e deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e comei Isto é o meu corpo Que será entregue por vós De igual modo No fim da ceia Tomou o cálice E dando graças Deu aos seus discípulos Dizendo Tomai todos e bebei Este é o cálice do meu sangue O sangue da nova e eterna aliança Que será derramado por vós e por todos Para a remissão dos pecados Faz a isto em memória de mim MISTERIU DE FÉ MISTERIU DE FÉ MISTERIU DE FÉ Celebrando agora o Senhor O memorial da morte E a ressurreição do vosso Filho Nós vos oferecemos o pão da vida E o cálice da salvação E vos damos graças Porque nos admitiste à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos Que participando no corpo e sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo Num só corpo Lembrai-vos Senhor Da vossa igreja dispersa Por toda a terra E tornai-a perfeita na caridade Em comunhão com o Papa Francisco Nosso Bispo João E todos aqueles que estão ao serviço Do vosso povo Lembrai-vos dos vossos servos Maria das Mercês Gonçalves Coelho Maria dos Anunos Lopes Pires E Mário Alberto Rocha Mendes José Tristão Rocha Cardoso Maria Emília Rocha de Sousa Maria de Luz Freitas Marido João Correia Nunes E familiares defuntos Daniel Gonçalves de Freitas E esposa Aide Espino Lacota Freitas E familiares defuntos Maria Almarinda Alves Mendes e Tios E Maria Flumena Rocha e marido Francisco Adelino E Francisco Adelino Marcelo de Melo A quem chamaste-os por vós Configurados com Cristo na morte E com Cristo Homem de Parte Na Resurreição Lembrai-vos também Dos outros nossos irmãos Que adormeceram Na esperança da Resurreição E de todos aqueles Que na vossa misericórdia Partiram deste mundo Ademate-nos na luz Da vossa presença Tendo-nos a misericórdia De nós Senhor E dai-nos a graça De participar na vida eterna Com a Virgem Maria Mãe de Deus São José Sua Esposo Os bem-aventurados apóstolos Santa Barba Nossa Padroeira São Sebastião E todos os santos Que desde o princípio Do mundo Viveram a vossa amizade Para cantarmos Os vossos louvores Por Jesus Cristo Vosso Filho Por Cristo Com Cristo Em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade Do Espírito Santo Toda a honra E toda a glória Agora e para sempre Amém 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 Fieis aos ensinamentos Do Salvador Os amos dizer Pai Nosso Que estás nos céus Santificado Seja o vosso nome Venha a nós O vosso peino Seja feita A vossa vontade Assim na terra Como no céu O bom nosso De cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos As nossas ofensas Assim como nós Perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair Em tentação Mas livrai-nos Do mal Livrai-nos De todo o mal Senhor E dai ao mundo A paz Em nossos dias Para que ajudados Pela vossa misericórdia Sejamos sempre Livros Do pecado De toda a perturbação Enquanto esperamos A vinda gloriosa De Jesus Cristo Nosso Salvador Senhor Jesus Cristo Que disseste Aos vossos apóstolos Deixe-vos a paz Louve-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas abro fé Da vossa igreja E dai-lhe a união E a paz Segundo a vossa vontade Vós que sois Deus Com o Pai Na unidade Do Espírito Santo A paz do Senhor Esteja sempre Convosco E dai-lhe a paz O ordeiro de Deus Que virás O pecado do mundo Amém. 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 O teu somos, ó Senhor, pois tu nos libertaste. Viva a palavra e pelo amor Com o que nos resgataste És maravilha, sangue e cor Com Deus o homem dado Numa partilha fraternal Viva o mal ao lado Oremos, Senhor, que nos alimentais e fortaleceis A mesa da palavra e do pão da vida Fazei que recebamos de tal modo estes dons do vosso Filho Que mereçamos participar da sua vida imortal Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo O Senhor esteja convosco Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai, Filho e Espírito Santo E dêem paz e o Senhor nos acompanhe O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Espírito Santo O Senhor Jesus Cristo, vosso Filho e Espírito Santo Amém! Amém!